Outra grande oferta que está aqui na Casa Sertaneja que você não pode perder, olha só, tinta glazurite, tinta acrílica, antimofo, fácil de aplicar, super econômica, fosco, sabe quanto custa? R$ 129,00 a vista, isso mesmo, tinta econômica, glazurite, suvinil, tinta acrílica, antimofo, fácil de aplicar, essa tinta é para interior por apenas R$ 129,00, isso mesmo, R$ 129,00, tinta glazurite para interior, antimofo, fácil de aplicar por apenas R$ 129,00, essa está numa super oferta. Aí você pergunta, Marcos, eu não quero uma tinta só para interior, quero uma tinta para interior e exterior, agora olha só essa oferta que nós vamos oferecer para você, tinta coral, brilho e proteção, acrílica, semi-brilho, firme, mais resistente, mais durabilidade, isso mesmo, interior e exterior, tinta coral, brilho e proteção, semi-brilho, galão com 18 litros por apenas R$ 299,00, isso mesmo, galão com 18 litros por apenas R$ 299,00. Sabe aquele vaso acoplado que você estava procurando para colocar aí na sua residência? Olha só essa facilidade que a Casa Sertaneja vai oferecer para você agora. Vaso acoplado, selite, saveiro, R$ 249,00 à vista, isso mesmo, eu falei, vaso acoplado, selite, saveiro, assento super original a R$ 249,00 à vista. Sabe aquele selador que você estava procurando? Olha só essa super oferta aqui da Casa Sertaneja, selador acrílico, hidronorte, isso mesmo, galão com 18 litros por apenas R$ 89,00. Massa para parede, nivele e corrija imperfeições de superfície com perfeição. Vale a pena você conferir, selador acrílico, hidronorte, galão com 18 litros, nessa super oferta e promoção aqui da Casa Sertaneja, você vai pagar apenas R$ 89,00 à vista. Você já sabe, tudo para construir, reformar e decorar, você encontra sim na Casa Sertaneja. Olha só a variedade de itens e mais itens que nós temos para você construir, reformar e decorar. Entre no nosso Home Center, fique à vontade, escolha o que você quiser. Conversa com um dos nossos vendedores e veja como é fácil você obter tudo para construir, reformar e decorar. Falando nisso, está procurando aquela caixa d'água mil litros, forte e leve? Tem a caixa d'água mil litros, forte e leve, você encontra aqui também na Casa Sertaneja. Por apenas R$ 279,00, eu falei R$ 279,00, caixa d'água, forte e leve, mil litros. E está aí, variedade, preço, vale a pena você conferir, construindo sempre o seu sonho. 25 anos de Casa Sertaneja, vem aí uma super campanha que nós vamos mostrar, apresentar para você, eu tenho certeza que você vai gostar. Então está aí, tudo para construir, reformar e decorar. Você está vendo, está na sua televisão, Casa Sertaneja, construindo os seus sonhos, dois endereços para melhor servir você. Rua Luiz Gomes, Centro de Balsas, Bairro Santamaro, Rua José Barbosa, Casa Sertaneja está aí, com itens e mais itens, variedades e mais variedades, e precinho pequeno para você que quer construir, reformar e decorar. Casa Sertaneja, construindo seus sonhos, 25 anos de muita história em toda a região sul do estado do Maranhão.